Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 16 minutos e chegou aquela hora, aquela hora em que o agora vai até você, a comunidade chamou, o agora chegou. Não? De novo! Atenção, a comunidade chamou, o agora chegou. É o Ricardinho que está aí, né? Porque é o Ricardinho que apronta dessas comigo, Ricardinho. Estou te manjando, viu? 11 horas e 16 minutos, onde Bruno, aonde Bruno foi, onde Bruno está? Ah, vamos ao Monte das Oliveiras, onde a denúncia de lá é infraestrutura. O Bruno Fonseca esteve lá ouvindo os moradores, colhendo as informações, ouvindo as reclamações, porque quando a gente fala de dignidade, de respeito e de direito dos moradores aqui da cidade de Manaus, de todo o Amazonas, a gente fala de dignidade. A gente vai falar agora com o Bruno Fonseca, que traz a denúncia da comunidade do Monte das Oliveiras. Bruno? Eita, Manaus calorosa, né? Está demais! Vamos tomar um pouquinho dessa água. E aí, Marcia Lasmar! Tudo bem com você? Tudo bem com você de casa? Olha só, estava passando aqui, né? A gente saiu bem cedinho para fazer as reportagens, tomar uma água, né? O que é muito bom para poder se reabastecer. Eu estou aqui com a dona... Ivanilde. A dona Ivanilde, que mora aqui na rua São Cosme, né? No bairro Monte das Oliveiras, Márcia. A senhora mora aqui há quanto tempo? Desde a fundação do bairro. Desde a fundação. Uhum. Aí, a senhora estava conversando comigo aqui, um dos problemas que a senhora enfrenta junto com toda a sua família, por todo esse tempo que a senhora mora aqui, é o problema da falta de segurança pública, né? É verdade. Está um perigo aqui na sua rua, é isso? Está um perigo, que é na esquina e no outro, é cheio de jovem, né? Fumando droga. A sua casa já foi assaltada? Assaltada duas vezes. O cara arrombou a janela e arrombou o telhado da minha casa. Ele tirou a telha da minha casa e entrou. Olha aí, ó. Esse é o registro dessa moradora que já está por aqui há muito tempo e ela está insatisfeita com a segurança. Esse é o ponto que ela pede para que a segurança venha também aqui para a rua São Cosme, no Monte das Oliveiras. Aí, a gente vai andando aqui na rua São Cosme, a gente vai se deparando com outro problema. Mostra aí baixinho, Anderson Tavares, nas imagens aqui. Tem o problema da falta de estrutura na rua. O asfalto está se rompendo aqui, né? Por aqui, pela rua São Cosme, moram aproximadamente 20 famílias, o que dificulta a subida e a descida. Em dias de chuva, o lixo desce. A gente vai conversar com esse morador aqui. Você mora bem ali, né? Não é isso? Lá embaixo. Olha, ó. Como é que é o seu nome? Cristiano. Cristiano. Mora há quanto tempo já aqui, né? No Monte das Oliveiras. 14 anos, eu morava aqui na minha mãe, eu me mudei para uma casa alugada ali. Com quem lá nessa casa? Com a minha esposa. Esposa. Aluguei uma casa lá. Em menos de um mês, minha casa foi arrombada e tudo que eu tinha comprado, praticamente, foi roubada em menos de 10 minutos. Também falta de segurança. Falta de segurança aí nessa rua aqui, tá demais. Na verdade, é o bairro todo, né? Muito obrigado pela sua participação aqui do Programa da Comunidade. A gente tá vendo aí, né, Márcia? Que realmente a Rua São Cosme, ela está sofrendo aí, né, com a falta de segurança. Os moradores proclamam, já tem dois casos de casas que já foram assaltadas aqui na Rua São Cosme. A falta de estrutura. A gente vai conversar com ele, que procurou a nossa equipe de reportagem. A gente chegou aqui, não teve nem tempo de se apresentar. Tá todo no estilo aqui do óculos. Como é que você chama? O Wilson. O Wilson, o Wilson, mora aqui há quanto tempo já? Ah, 13 anos. É difícil todo dia lidar com esse problema, né, ter que chegar em casa, de madrugada, no trabalho. Como é que você lida com tudo isso? Quantas pessoas moram na tua casa? Somos quatro pessoas, né, e é difícil, né? E que nem os vizinhos falaram, sobre também a segurança. Minha filha já foi assaltada cedo aí, né, que saiu pra ir trabalhar. Ela, minha esposa junto, meu filho. E olha a situação da rua, né? Cheio de buraco, o vizinho já tentou tirar mais ali o lixo, mas é assim desse jeito, ó. A reivindicação que você faz agora, nesse momento aqui, no programa da comunidade, todos os dias nós levamos os problemas, né, dos moradores aqui da cidade de Manaus. Hoje nós estamos aqui na rua São Cosme, onde há seis anos a rua não passou por um recapiamento, né, por uma estruturação da Secretaria Responsável, que é a Seminf. Até agora foram seis anos aqui, segundo os moradores. Eu queria que o senhor desse a sua reivindicação e falasse aqui no programa da comunidade sobre a sua insatisfação em relação à falta de estrutura na rua. Eu gostaria de falar assim, né, pelo prefeito, né, pelo pessoal que faz a manutenção das ruas, né, que ele olhasse pelo bairro, não só nessa rua aqui, mas pelo bairro. Tá certo, Wilson. Muito obrigado, viu? A gente tá vendo aí que o Wilson tá aqui com a gente, ele ligou pra nossa equipe de reportagem. A gente vai subindo mais aqui. A gente vai começar com mais um morador pra gente encerrar esse ciclo de entrevistas aqui na rua São Cosme e Márcia. A gente tá aqui com o... Moreira. Moreira, quanto tempo já mora aqui? Eu moro aqui a... eu fui um dos primeiros fundadores aqui. Eu acredito que 18 a 19 anos que moro aqui nessa rua. A gente já falou sobre a falta de segurança, a gente já falou sobre a falta de energia, a gente já falou sobre a falta de estrutura na rua. São três problemas que afligem vocês, né? É, principalmente a manutenção das ruas. As ruas tudo buracada, não tem luz. Mas os rapazes passam a noite na rua jogando o que... fazendo a pior imundícia na venda da casa, a gente não podemos fazer nada. Nós estamos praticamente à deriva. Então é isso que eles querem, Márcia. Iluminação pública, segurança pública e estruturação da rua. É por aqui que a gente fica. Seu Moreira, já almoçou? Ainda não. Então vamos lá? A gente vai almoçar e tentar conversar mais sobre esse assunto, mas o que eles precisam urgentemente é da solução. Vamos lá, seu Moreira, vamos almoçar lá. Vamos lá, vamos almoçar. Não, antes de eu fazer um comentário sobre esse caso, a gente se impressiona cada vez mais. Ainda vem pra cá pro programa. Ontem ele esteve aqui reclamando que não comia comida da Ed. Toda vez que ele vai pra comunidade, ele fila a boia na casa da pessoa. Menina impressionando. Bebe a água toda da geladeira. Viu ali? Bebe a água toda da geladeira da moradora. Vou te contar, viu? Olha, a gente manteve contato com a Seminf, a Seminf diz que tá atuando na principal via do bairro, a rua Margarita. E a rua São Cosme foi repassada ao Distrito de Obras e foi incluída na programação, pra ser atendida na sequência dos serviços. Então a gente sabe aí que a rua que o Bruno hoje traz como denúncia aqui no nosso programa da comunidade, que a rua São Cosme já tá na programação pra receber manutenção da Seminf. A população fica de olho e conta pra gente aí se eles fizeram realmente o serviço na rua Cosme ou não. Lembrando vocês que estão aí do outro lado, que é impressionante como um problema de infraestrutura desencadeia tantos outros problemas. A gente tá acompanhando aqui o morador reclamando de infraestrutura e em seguida ele reclama da falta de segurança, porque a falta de infraestrutura é um problema que desencadeia problemas de segurança, vai gerando problemas de saúde pública, porque quando você vê uma rua que não tem esgoto, não tem pra onde escoar água, a água entra suja, água de esgoto na casa da pessoa, a pessoa corre risco de pegar leptospirose, pegar outras doenças, verme que causa uma série de outras consequências no organismo, na saúde da pessoa e a gente vê também a falta de segurança, porque não tem a luz no poste, a rua tá toda quebrada. Fica escura e isso aí vai trazendo uma série de consequências que incomodam os moradores, incomodam as pessoas que vivem ali no Monte das Oliveiras. Recado dado, recado levado para a Semif, a Semif já disse que vai entrar na programação e a gente espera que seja feita a manutenção da rua o mais rápido possível. Volta pra mim. 11 horas e 24 minutos, vamos lá. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou a hora daquela dica. Agora, presta atenção porque aqui nem tudo é espio, como eu disse pra você, nós teremos flores pra você e olha a dica de saúde que eu trago pra você. Vem cá. Olha só, quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Presta atenção aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu tô adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo tá lindo. Eu tô com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu aí? Lipomax Plus controla o apetite, elimina as gorduras localizadas, regula o intestino, hein? E aí sim você emagrece. Agora, se você associar o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Gente, que praticidade esse Lipomax Shake. Sabe aqueles dias que eu tô assim num corre-corre, não tenho muito tempo pra almoçar? Só jogar na bolsa e ele é muito prático. Vem em sachê e possui o leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita é pra você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Nada de ser dada a volta lá na farmácia. Não deixa ninguém te dar a volta na farmácia, não. Olha só, gente, 11 horas e 26 minutos. A gente trouxe ainda há pouco aqui a matéria de comunidade do Bruno, lá do Monte das Oliveiras, onde os moradores reclamam, além da falta de infraestrutura, reclamam da insegurança também. Pois é, tem outra área da cidade, da Zona Oeste, que também tem assustado os moradores e trabalhadores que frequentam o bairro da Ponta Negra. Acreditem, lá, nossa praia, nosso calçadão, nosso calçadão de rio, tem sido aí alvo de várias tentativas de assalto, assaltos consumados, tentativa de homicídio. Inclusive, um corpo foi encontrado na área de praia, lá na Ponta Negra. É um problema. A polícia tem reforçado a segurança lá no local para poder trazer de volta à Ponta Negra aquela sensação de segurança que todos nós tínhamos quando nós íamos até esse ponto turístico que chama a atenção no mundo inteiro. Vamos acompanhar a reportagem. A Ponta Negra é um bairro nobre da cidade de Manaus. O complexo turístico atrai muitas pessoas todos os dias. A área da praia é a mais frequentada entre os moradores e visitantes. Mas em meio ao belo cenário, uma preocupação. A violência. Pela parte da noite, na última segunda-feira, pelo menos cinco grupos de pessoas foram assaltados por um único homem que estava armado em diferentes pontos aqui do complexo turístico da Ponta Negra. Um deles foi baleado e deixado neste banco aqui da orla. Mas, segundo a polícia, casos como esses são isolados aqui na área. Eu considero estes dois casos que houveram lá na Ponta Negra um caso isolado, apesar da proximidade deles. Um caso isolado. Por quê? Não foi no complexo da Ponta Negra. O complexo da Ponta Negra abrange desde lá, daquela rotatória próximo ao hotel, até ali, a rotatória próximo à barraca dos cocos. Ali é totalmente seguro, você pode frequentar tranquilo. Este personal trainer frequenta todos os dias o local. Ele é apenas uma das pessoas que reclamam da falta de segurança. A Ponta Negra hoje, a gente sabe que é um cartão poxa da cidade. Só que, em questão de segurança, ela não está fraca ainda. Tem a questão dos agentes municipais que fazem a vistoria, mas por questão mesmo do patrimônio público. Em questão de segurança, nós mesmo, os cidadãos que fazemos as nossas caminhadas, estamos trabalhando, tem a questão agora da polícia militar que está fazendo a vistoria. Só que ainda é fraca. Mas aqui, de vez em quando, está havendo roubo. Inclusive, uma empregada nossa saiu e roubaram o telefone, roubaram tudo o que ela tinha. Entendeu? Então é assim. O que ela acha que precisa ser feio? É mais policiamento, né? Nós não temos. Esta babá já presenciou alguns assaltos na área. Como eu já passei, a gente tem muito medo aqui. A gente fica muito assustada por ver essa situação aqui e não tem muita segurança. Só tem segurança quando tem algum evento muito sério. Mas, enquanto isso, a gente passa por situações bem precárias. Bem mesmo. Hoje, a polícia militar faz patrulhamentos com viaturas, bicicletas e quadricículos. Cerca de 10 homens trabalham diariamente por aqui. As pessoas que frequentam o Complexo da Porta Negra, que elas fiquem tranquilas. E continuem praticando seu esporte, seu yoga, fazendo seu passeio na Ola da Porta Negra. Porque o Complexo da Porta Negra está totalmente seguro. E neste fim de ano, a Operação Papai Noel vai reforçar a segurança na Ponta Negra e em outros locais de grande movimentação na capital. E, gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe por que a Ponta Negra tem sido ameaçada agora? Rapidamente, a gente deu trazer outra dica pra você que tem do outro lado. Primeiro porque ninguém espera que isso aconteça lá. Porque até então, nós não tínhamos notícias de assaltos à Ponta Negra. Como, por exemplo, nós temos lá no Passeio do Mindu, lá no antigo Porto da Seasa, que era um calçadão maravilhoso pra todo mundo caminhar e de tanta violência acabou sendo abandonado. Então, a gente vê aí essas situações e já busca antever que piore. E aí é aí que entra a segurança pública pra poder tentar trazer mais segurança, trazer aquela sensação de segurança. Porque esse aí é um dos principais pontos turísticos que a gente tem. Todo mundo que chega à cidade vai até a Ponta Negra pra visitar. Então, a gente não pode deixar que fique à mercê da criminalidade. Pelo amor de Deus. 11 horas e 30 minutos. Quer uma dica bem legal? Vem aqui comigo. Olha só, vambora deixar essa insegurança de lado e vambora falar de um assunto bem inseguro. Esses dias eu descobri que um novo aplicativo de carros populares chegou a Manaus. O 99 Pop. Já que tá todo mundo falando, eu decidi baixar e usar. Inclusive, está super aprovado o serviço do 99 Pop. Por isso, eu tenho uma dica preciosa pra você que não gosta de pagar caro pra se locomover. Amanhã, especialmente nessa sexta-feira de Black Friday, o 99 Pop vai fazer o Free Day com duas corridas grátis de até 15 reais pra todos os usuários. Então, aproveita que a corrida tá free e ande de graça nessa sexta-feira, 24 de novembro. Se você ainda não tem o aplicativo, é só ir lá na Apple Store ou Google Play, baixar o 99 Pop, cadastra o seu cartão ou PayPal pra garantir esse Free Day. Os melhores motoristas, os melhores preços e serviços de carros particulares, esperam por você. Não me não ponto não, já cadastra, porque no meu celular eu já tô com o aplicativo, só pra avisar vocês que tem do outro lado. 11 horas e 32 minutos, vamos continuar falando de segurança? Dessa vez a gente vai falar aí sobre o famoso golpe, o dispositivo conhecido popularmente como Chapolin. Esse dispositivo impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos, o que possibilita a ação de infratores. Sabe quando você deixou alguma coisa dentro do seu carro, aí você vai lá e não tá mais lá e não sabe explicar, porque não tem arrombamento, não tem nada? Alguém pode ter usado o dispositivo Chapolin no seu carro. Vamos acompanhar. O sistema bloqueia rapidamente o travamento das portas do veículo. Eles ficam dentro de um veículo, com isso filme, eles esperam a pessoa estacionar ao lado, se o carro for de novo, esses carros que tem o controle pra travar as portas, eles ficam ali ao lado, acionam o sensor, espera a vítima bater a porta, entrar no estabelecimento comercial, ou em casa, eles vão lá abrir o carro e entram e subtraem as coisas. Há duas semanas, a polícia investiga o uso do dispositivo conhecido como Chapolin, após denúncias de vários furtos de objetos no interior de veículos, principalmente no Vieira Alves, zona centro-sul da cidade. O delegado dá dicas para que os cidadãos de bem não sejam vítimas desse golpe. Após trancar o veículo, mexer na maçaneta para saber se o veículo está trancado. Se você acionar o travamento das portas e a porta estiver aberta, provavelmente alguém utilizando o Chapolin está no entorno do seu veículo. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança que mostram a ação dos bandidos com o dispositivo Chapolin em Manaus. As investigações que devem levar à prisão desses criminosos continuam. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo.